É, o povo tá dizendo aqui, ó... Aí os nervos ficam mais na flor da pele, então não tem jeito. Você acaba, tipo, sendo contaminado pelo estresse da casa. E aí você já junta com o ranço que você tem da pessoa, da fofoca que ela fez e tal. Vocês ficaram quantos dias? 77, eu. Eu fiquei uns dois meses, assim. Você foi quase... faltava quantas pessoas? Uma covardia, viu? Deixar eu quase na final e a pessoa sair. Meu irmão. Você saiu pra quem? Ari. Diferença de 3%. Até hoje eu não entendi. Ariane. Que foi finalista. Ariane Almeida, que foi finalista. Que foi... era a Lucas, você e ela? Era a Lucas, era. Aí nem Lucas comeu, nem ela deu, nem eu... E eu peguei... foi foda, velho. E nem eu ganhei. Aí saí. Aí quando saí, levei um chifre e foi amor. Você também estava sem amor. Você também estava sem amor. Foi bom, né? Você causava, né? Causava, sim. Mas eu lembro que o seu elenco, a galera era um pouco mais devagar, né? Tinha você que causava, o Lucas causava. Mas o resto era um pouco comparado, né? Qual o Lucas? Lucas e Ana. Foi a Fazenda que teve Tati, Bifão, Ari. Maravilha, Maravilha. Era eu, Tati, Bifão, Sabina, Neto de Jay. Arícia. Arícia. Amiga da Fê. Ela ama, Arícia, né? Ah, não sei. Gente, não tenho nada contra ela. Vocês são bem brigadas e eu ali atrás ainda disse, Arícia era da minha. Que eu não sabia da 3. Eu não tenho nada contra ninguém, porque eu não vou ficar remoendo coisas negativas do passado. Deus que me livre, eu acho, nem lembro dela. E eu era amiga de Arícia. Eu não lembrei dela. E você que lembrou? Você votou nela? Arícia era do meu grupo e eu votei nela. Na sua, de que? De jeito, eu preciso ser estratégico. Vocês têm que entender que eu não vim pra Fazenda pra fazer amizade. É a falsa, né? Aí todo mundo... Ela é falsa. Eu sou o jeito, mas eu tinha que ganhar. Se entre tirar uma pessoa e eu, eu tenho que tirar a pessoa. Mas vocês eram amigas fora da casa. Não, nem conhecia ela fora da casa, não. Só do programa, só da TV. E a Fazenda de vocês foram as duas últimas que teve aquela coisa de grupo, né? De grupo. Que a produção separa em grupo. É. Que na verdade não é nem a produção que separa, né? A gente faz... É, não. A produção é verdade. É dinâmica. A gente escolhe quem vai ficar no nosso grupo. É, tinha os grupos. Tinha os grupos. Aí depois quem mais briga é o povo do próprio grupo. Porque tem o negócio que se o grupo chegar mais longe, ganhar a vontade de dinheiro e tal. A sua também deu muito pau por causa do grupo, né? Sim, sim. Inclusive eu briguei com a Ana Paula também por conta do... Do grupo. Do menino lá, do Pânico lá, que é... Quem? Bom. Ah, tá. O Gerdinho lá, que é o nome dele. Hoje não é dia de final. Cristian é o pior. Vamos falar de quem tá vivo. O meu tava... O Vini também, era da produção. Né? O Vini Vieira? Vini Vieira. Eu gosto dele. Por onde anda, Vini Vieira? Por onde anda, Vini Vieira? Dá um Google aí. Eu vi ele no Teleton esses tempos aí. Vocês acham que tinha que voltar esse de grupo chat? Escreve aí pra nós, ó. Tô do lado do Pentele. Ah, mas pra quem tá lá dentro, tudo ruim, né? Porque às vezes você tem uns amigos que tão no outro grupo. É, então. Isso que é ruim. Todos os meus amigos estavam no outro grupo. Meu grupo... Eu não era nem amiga de ninguém. E assim... Era o Bafafá, porque eu não queria votar no outro grupo. Eu queria votar nas pessoas do meu grupo. Porque aí você fica nessa de, pô, quero dinheiro, mas eu quero deixar meus amigos aqui. Eu voto pra lá, não voto pra cá. É. Ó, nessa treta aqui, o povo está. Estou do lado do Pentele. Gisele foi o lugar. Gisele certíssima. A pessoa perdeu com o Pentele, meu irmão. Falou, como ela identificou se o cabelo não é azul? É, porque o cabelo dele é azul, Zaria pode identificar. É, mas ele tem uns cabelinhos pretos, né? Tem uns pretos lá de baixo. Eu acho que ele tinge só em cima, né? É, mas como é que vai o Pentele com a comida? Ele coçou o cu e botou na... Não, eu não tô entendendo essa logística. Ele coçou e tem que puxar nas câmeras. É, vamos... Cadê o VAR? Cadê o VAR? Cadê o VAR? Não. É, nessa cabelinha de... Às vezes até do nariz. Às vezes até do saco do feijão. Pô, nessa treta, então, declara... É uma treta boa, Gisele, né? É uma treta leve. É uma treta leve. Não tem muita pauta, não tem discussão, não tem cancelamento, não tem... Mas ela vai fazer render isso aí. Vai fazer render. Inclusive, Deza, por favor, Deza está ali se atualizando do que tá rolando nesse momento, né? Eu tô pegando agora o VT de punição deles. Que teve hoje? Teve hoje. Quarenta e oito horas sem café, a Raquel Brito, nossa... Nossa e outra, foi lá no... E aí, tava com a garrafinha, eu acho, aí tomou a punição. Só que o que tá chamando... Só que aí... Só que aí... A nossa obistetra! Só que aí o que chama a atenção é que a Gisele Bicari tá passando um pano. Do tipo assim, Raquel, isso serve de propósito pra você se despor com a casa. E aí, tá chamando ela de advogada da Raquel. Então... Mas ela acha que a Raquel tá arrasando, né? É, ela acha que a Raquel tá arrasando. Mas lá dentro a galera tem o medo da Raquel, porque a irmã do Davi é campeã de meme, é... Cara, mas pode falar, o Davi foi a maior decepção de todos os realities do mundo. Certo? É planetária. Pode falar, eu não tava acompanhando muito o Big Brother, mas pelo que eu tava vendo, de cortes, enfim... Eu tava torcendo por ele. Não é pela história dele. Ele era tipo injustiçado, né? Eu também. Só que assim, no dia da final, quando ele ganhou, já me bateu, assim... Eu fiquei chocada, porque assim... Pô, o cara fala, é, vou ganhar, vou sair com a minha negona, pá, e sai do reality. E fala que eles estão se conhecendo. Não, ele foi pra Ana Maria Braga, que ele disse. Ele pode te falar isso. O que você faz? Eu digo, como é? Ah, meu amor, deu um show. É. É o quê? Seu rola murcha. Eu digo logo. Sua rola torta. Calabresa fina. É, sua calabresa fininha. Não, gente. Extra fina. O que ele fez não se faz. Não se faz. Ele foi pra Ana Maria Braga e só levou ela pra tomar um sorvete. Que sorvete? Que sorvete. Oxe. Nem pra comer um sanduíche no trailer dela. Mas vocês torceram mesmo pra ele? Eu torci. Eu torci, porque a galera da Bahia, como eu sou do Nordeste, a gente vê ali que eles são muito unidos, né? Eles são... E eu, poxa, cara, que legal. O cara tá lá representando a Bahia e os influenciadores tudo torcendo. Ele deve ser um cara muito querido. Aí quando saiu o vídeo do Léo Santana e ele todo... Ai, não acredito. Aí quando foi depois o cara virou a cabeça. Eu não. Esse homem é louco. Agora, vocês acham... Não, não é louco. É falta de caráter. É. Misturado. Mas assim, a dúvida que eu tenho é assim, será que sempre foi uma estratégia? Porque assim, a gente sabe também que participando, sua cabeça dá uma bagunçada depois. Ah, depois com muitos milhões na conta dá, né? Vocês acham que foi tipo assim, uma mudança ou realmente foi... Deixa eu falar aqui, porque eu sei que essa história a galera compra. É, eu acho que passou alguma coisa pela cabeça dele. Eu acho que é assim, ele nem imaginou que ia ganhar. Ele não queria perder ela, porque, pô, querendo ou não, o Uber era dela, ela dava um suporte pra ele. Então ele falou assim, pô, se der ruim, eu já tenho o meu certo, né? Só que quando ele viu que deu bom... Falou beijo. Aí. Tchau. Mudou tudo, né? Vocês acham que a Raquel, do que vocês estão vendo, ela tem uma estratégia parecida? Eu acho que é muito diferente do dele, porque ela já bateu no peito e falou, eu não tenho medo de Roça, porque não sei o quê, quando eu for, os carrinhos vão me ajudar, a torcida Davi tá comigo. Os carrinhos. E aí juntou um grupão pra ir também em cima de João Pessoa, que é um jogo muito diferente do dele, que era assim, tô isolado, a casa me odeia, tô sozinho, tal. Ela tá indo por um outro caminho dele, assim. Vocês acham que ela tem uma vida longa no jogo? Ó, depende de com quem ela for pra Roça, porque a Roça, às vezes, não é nem por você. Às vezes, é com quem que você tá. Se a pessoa tiver cancelada, a pessoa pode até não gostar de você. Aí a pessoa volta abafando, né? Os fãs podem não gostarem, mas a pessoa tá mais cancelada que você, então, às vezes, não é nem isso. E a pessoa volta achando assim, eita, eu tô super querida. E não é, né? Foi mais pelo outro. O que vocês estão achando do jogo de Raquel Brito? Comente aqui muito, ó. Estamos aqui. Davi, o melhor. Disse Raline Silva, que torceu. Estamos, mandaram um super aqui pra Thaís e Cadê. Débora Matos, Thaís e Cearense, faz filho bonito mesmo. Os meus são lindos. Beijo pra todos. Beijo, velho. Só tem a cabeçona, né, Débora? Nós sabemos que nós temos a cabeçona. Minha mãe é Cearense. Tu acha que tá enquadrando minha cabeça aí nessa tela também? Nossa, a minha já é configurada com a minha. Porque ainda é a cabeça e o cabelo bem, tu sabe, ó. Ainda tem... Minha mãe foi de Cesar, eu queria ter normal, mas não deu, não. Tua mãe é Cearense? É. Aí eu puxei. Cabecinha meio grande, né? Aí eu vim ter meu terceiro filho aqui, eu disse, não, botei em São Paulo, então vai nascer com a cabeça de pau e deixa meio comprida. Mas não tem nada a ver não, isso. Ó, vai dando like, meu povo. Sei que você tá chegando aqui agora, estamos falando de fazenda, resumindo aqui a dinâmica de ontem. Deixa eu resumir pra vocês, pra quem perdeu. A gente tem umas imagens aí, vocês vão colocando pra apoiar. Tivemos ali o apontamento e aí a galera ia lá e escolhia uma plaquinha pra dar pra outro pessoal. Ah, esse daqui, ele é rico nisso aqui do jogo. A Flor, que é a fazendeira, que tá causando bastante, foi lá e escolheu o Cauê, que é o menino do Cauá que subiu. Falou, acho que ele é um pouco preguiçoso, se tiver imagem pode ir botando aqui. É, ele é meio preguiçoso, não quer fazer muitas funções, então vou colocar ele. Aí ele falou, ah, acho que você tem que me observar mais, não rendeu tanto esse. Zé Love e Larissa, né? Zé Love é o jogador de Santos, que as mulheres acusaram lá de estar sendo agressivo, que tá indo pra cima das mulheres e tal, tomou 12 votos e voltou da roça. Conhece Zé Love? Ele foi o que ficou com a Larissa, que meijou a Larissa? Não, era jogador do Santos, do amigo dele. Quem foi que beijou a Larissa? O Sacha. Ah, tá, é. Que inclusive, ela insistiu nesse beijo, ela queria. Mas ele não tava um pouco afim da Gisele? Então, ficou isso daí, que ele queria a Gisele, ou a Júlia, ou a Larissa, ficou, não sei, vai querer quem? Pai, ela, tu não quer, tem certeza que não quer, vamos, a gente não precisa casar. Sexta-feira, numa festa, depois de três, igual daquelas biridas que eles botam, fica os três. Vocês ficavam doidas? Um beijinho triplo. Eu fiquei mal com a festa. Era a melhor parte da semana. Eu só bebi uma vez. Aí, quando foi depois, eu fiz uma promessa, até o final de semana, não vou beber, não, pelo amor de Deus, eu acho que ele bota veneno naquele mês. Acho que ele mistura bola de naftalina com o veneno de rato. Porque, assim, às vezes, quando eu saia de balada, eu bebia muito mais, às vezes não ficava tão louca. E era doce, eu pensava que tava tomando, era um xarope. Não só era, descobriu o que que tem ali. Falou que é o efeito do confinamento, né, mãe? É louco. Mas é, né? Quando bate, meu filho, mistura no sangue, você fica transtornada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho